A CIDADE NO BRASIL 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 como também em uma gama de pesquisa de pesquisa. Em primeiro semestre, no 1 de octubre de 2010, Patua é colocado 110 aplicações, que, depois de tomatelos e provestos na interrupção com os professores de pesquisa de pesquisa, os professores de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Hoje são os professores de pesquisa de pesquisa de pesquisa e cursos por Microsoft Office, Adobe e Cisco Mrejo Academia. Escúpi учениci, eu estou feliz, pois estamos juntos. Eu agradeço, pois vocês estão nos. Vocês são nossos sujeitos. Se seus seus alunos e seus alunos e seus alunos e seus alunos, vocês se tornem autoridade na Patua. Batei amigas e batei amigas e batei amigas. Só vocês estão ansiando mais menor. por aso vocês estão. Pequisa é demais, mas é a fim. mas é a última de vocês. Batei amigas e sempre. Essice e doido! finals dn cher a mais uma Programa Obrigado. 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 Obrigado por terudo. Obrigado por ter tudo. E até o profissional. Obrigado. Obrigado ao nosso trabalho! Querida te lutar. Parquecia emenia. Criatividade. Concurso de habilidade. E poderosos de terudo. Obrigado por terudo. Obrigado. Eu gostaria de dizer muito obrigado pela Agencia da Muevra-Razvita, que os presentadores estão aqui hoje, Katia Alecciéva, Nancy Wilterfield e Michel Paret. Obrigado a vocês, o desejo de muitos de crianças em Paz, com o bã. Vocês assiguriram uma grande base e uma grande grande base e uma grande grande ressurção. para os nossos alunos se realizaram em profissional e profissional. Por isso, agradeço. Aplausos. Aplausos. Para mim é muito importante dizer o nome da equipe de Patways e agradeço por isso, por isso vocês estão aqui com nós. Aplausos. Para os professores é muito feliz, pois vocês são os seus certificados. Aplausos. 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 ou USAID, ou seus professores, hoje é realmente sobre você. Muitas pessoas falam sobre a importância da tecnologia e da educação e a importância de ser conectados com o resto do mundo. Mas para você isso não é apenas falso, isso é realidade. Muitos pessoas falam sobre a importância sobre a importância da tecnologia e a importância da educação, sobre a importância da educação da educação da educação da educação. Mas para muitos de vocês não são apenas falso, mas isso é realmente. Eu sou muito orguloso, que a U.S. Agencia para o desenvolvimento internacional e a U.S. governança da educação da educação necessária para vocês para chegar a esse dia. Mas o que é realmente importante é para o futuro, para todos vocês, para tirar o que vocês têm aprendido, essas novas habilidades que vocês têm, e para trazer elas para o mundo. Eu vou te dar uma das minhas esperanças para a Búlgaria. Eu vou te dar uma das minhas esperanças sobre a Búlgaria. Muitos jovens são deixando cidades como Pazardjik e cidades em todo o país para ir em Sofio, ou talvez em Varna, Plovdia, ou Burgas. Mas você sabe que a tecnologia muda o mundo, e realmente muda a Búlgaria. Mas eu acho que você não tem que estar em Sofio, ou em New York, ou em Tokio para fazer seus trabalhos mais longe. E isso é o que eu vejo, e na qual nós estamos conhecidos, é que não é necessário estar em Sofio, em New York, ou em Tokio para fazer seus trabalhos. Obrigado pela tecnologia e a tecnologia que você aprende e vai continuar a utilizar, você pode fazer seus trabalhos, você pode se conectar com o resto do mundo tão fácilmente em Pazardjik como você pode em qualquer outro lado. E com o nosso centro de informação e tecnologia, que você aprende, que você aprende, isso vai garantirá-se que você pode estar em contato com o resto do mundo, sem precisar de ter necessidade em Pazardjik. Minha esperança e o que eu acho que vocês vão ver no futuro, é que jovens, como vocês, são capazes de se conectar com o mundo, e fazer isso aqui em Pazardjik e até mesmo em casa. É um novo e interconectado mundo, e vocês devem ser muito orguloso de vocês, que vocês são os líderes de esta nova tecnologia. e vocês devem ser muito orgulhos, e vocês devem ser muito orgulhos com os seus conhecimentos, que vocês têm aprendido, e conhecimentos e conhecimentos, e o que vocês têm se tornando em um líder em uma área de informação. Eu desejo vocês todos o melhor de sorte, e eu espero que vocês tenham os seus certificados para o Clomas. Eu desejo os seus certificados para o Clomas. Eu desejo os seus certificados para o Clomas. Mr. comments. O que você tem que agradecer. O que você tem que agradecer. E ou menos, três. E ou menos, três. Aplausos. Vou para você. I wonder it has de se, tem que fazer. Silvia Ivanova-Veleva Borislava Спасова-Кундакова Евгений Димитров-Тодоров А сега ще връчим сертификантите на нашия курс по Adobe. Николай Тодоров Стоев Атанас Димитров-Каменов Атанас Бисер-Фантом Атанас Бисер-Фантом Атанас Бисер-Фантом Obrigado.